O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que estabelece o Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, como o número único e suficiente para a identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. Os governos municipais, estaduais e federal têm o prazo de 12 meses para se adaptar à nova regra. Após essa mudança, os órgãos públicos não poderão exigir outros números de identificação para o preenchimento de cadastro, como, por exemplo, o Programa de Integração Social, o PIS, e o Registro Geral, o RG. Esses documentos poderão ser solicitados, mas a falta dessas informações não impedirá a finalização do cadastro. O número de inscrição no CPF deverá constar nos cadastros de documentos de órgãos públicos, do Registro Civil de Pessoas Naturais ou dos Conselhos Profissionais, e ainda na certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito.